Beleza galera, mais uma compra AliExpress pra vocês, roupinhas de criança, um presente que nós iremos dar com o professor da família, encomendem despachado no dia 12 do 3 de 2013. Chegou rápido hoje aqui, dia mesmo? Hoje é dia 11, um mês aí levou mais ou menos a encomenda. Declararam mais ou menos o que pagamos mesmo, 10 dólares, roupas muito baratas. Depois eu coloco pra vocês aí o link, disponibilizo o link pra vocês. Tá aqui o código de rastreio, pra que vocês vejam o código de rastreio aí. Então vamos lá gente, tá aqui mais uma roupinha, mais uma encomenda AliExpress. Quem vai abrir aí é a dona esposa, que vai abrir essa encomenda. Vamos mostrar pra vocês como é que é aí a qualidade desse vendedor. Tem umas, parece que mais filmam. Aí umas roupinhas de miminha. Duas. São duas mesmo, é isso mesmo, tá tudo certinho. Vamos, mostra aí, abre aí. Só pra nós vermos. Não precisa. AliExpress aí é um site muito bom, gente. Um site muito confiável. Pra você comprar, você tem que digitar realmente o número do seu cartão. Uma roupa de muita qualidade. Coloca aí bem pertinho aqui pra gente ver, ó. É uma marca aí, nada não conhecida, tá? Tá aqui, é uma marca mesmo. Não chinesa, próprio, nada de rap, essas coisas aí. Mas de muita qualidade, uma roupa muito boa. Olha aí, ó. O bordadinho. Tá aí, realmente a pessoa vai adorar. O nosso familiar. Tá aqui, esse aqui é de jogador de futebol. O vendedor ainda perguntou pra mim qual... Eu não tinha a opção, ele falou que não tinha a opção. Outra lá, eu pedi, ah, manda o do bola de futebol. Mas uma roupinha aí, muito boa também. Que marca aqui é essa? Mostra aí a marca aí, mostra aí a marca aí. Não sei que não é chinês. Penchus. Penchus. Então, beleza. Tudo em chinês. Tudo em chinês. É bem chinesa mesmo essa marca. Comenda AliExpress, muito bacana. Site altamente recomendado. Marca! Eu não preciso nem mais ver, procurar em outros sites, porque lá tem tudo. Vai ficar um pouco grande, talvez, né? Mas é pra... Acho que é, não, é até seis meses. Então, tá aí, pessoal. Encomendo a AliExpress, um vídeo bem rápido pra vocês. Aprovadíssimo. Como sempre, AliExpress. Qualquer dúvida aí, pode me perguntar no vídeo mesmo. Eu prefiro até responder nos vídeos. O que você tiver de dúvida pra comprar. A forma de pagamento é cartão de crédito direto. Então, olha aí, qualidade, beleza. Costura, tudo beleza. Aqui o bordadinho, aqui. Mostra de longe, você só mostra de perto. Show, show de bola. Muito boa mesmo a qualidade das roupas aí. Para o pessoal importar, tranquilo. Pagamos aí, acho que nem 10 dólares, né? Não sei. Não lembro. Eu vou colocar os valores. Deve ser barato. Bem baratinho. Então, beleza, galera. Qualquer dúvida aí, é só entrar em contato com a gente. Aí, mais um vídeo familiar. Um presentinho aí que nós vamos dar. Nota 10 para a AliExpress. E agora eu irei avaliar o vendedor. Não se esqueça, porque se você esquece de avaliar o vendedor, ele não recebe o dinheiro. Essa é a política do AliExpress. Ele não recebe o dinheiro. Se você não entrar lá e não avaliar ele, imagina. Você tem 60 dias para avaliar ele. Eu recebi em 30 dias. Então, são 30 dias que o cara vai ficar sem receber. Encomenda aí. Nota 10. Não se esqueça de avaliar o vendedor, gente. Não se esqueça. Vamos lá. Diga lá as suas impressões. E o cara recebe a grana dele. AliExpress. Nota 10 aí. Vamos aí, todo mundo aí. Valeu, valeu.